Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar sobre ela. A cantora Linda Mel, vem viralizando nas redes sociais acima de muitas críticas com a música Cachaça na Calcinha. Esse clipe que está passando aqui pra vocês, ela lançou recentemente, já consta aí com milhares de visualizações nas plataformas digitais. Mas o que mais chamou a atenção ainda dos internautas nem foi esse clipe. É uma cena onde a cantora está no palco e faz todo o comando ali pra um fã tomar a cachaça na calcinha. Nós vamos debater esse assunto neste vídeo. Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse estilo de música que está surgindo a cada dia mais dentro do forró. Se não bastasse a cantora Juliana Bond nos últimos meses aí, está lançando muitas músicas querendo ou não que fazem apologia ao sexo. Agora vem a cantora Linda Mel aí com a música Cachaça na boquinha. Mas enfim, deixe que mais comentários a sua opinião sobre este caso. Mas antes de me ajudar esse assunto de Linda Mel, eu gostaria de falar sobre Dola CDs. Ele que fazia parte ali da empresa de Wesley Safadão. Ele ficava responsável por selecionar músicas para o repertório de WS. Acabou utilizando suas redes sociais. Eu também acabei postando lá no meu Instagram o seu desligamento de Wesley Safadão. Onde a partir de agora ele virou sócio aí de nada mais nada menos que Jonas Esticado. Será que foi o efeito de Jay Ives? Como vocês sabem, nessas últimas semanas, o que nós vimos aí é DJ Ives selecionando música para o repertório de Wesley Safadão. E agora a Dola CDs acabou saindo de Wesley para integrar no time de Jonas Esticado. E vale a pena ressaltar que Jonas Esticado faz parte da balada música de Gustavo Lima. Achei muito interessante isso de Dola CDs e querendo ou não, foi um ciclo ali que se fechou entre ele e Wesley Safadão. E agora ele está com Jonas Esticado. E assim rapaziada, muito melhor do que você selecionar músicas para Wesley Safadão é você virar sócio de um projeto que nem o de Jonas Esticado. Que já tem uma carreira consolidada aí em todo o cenário nacional. Mas enfim, o que é que vocês acharam aí da saída de Dola CDs da empresa de Wesley Safadão para virar sócio aí de Jonas Esticado. Eu mesmo particularmente achei isso muito interessante. E cada dia que está passando, essa galera que mexeu com CDs está ganhando grandes patamares. O grande exemplo é Giovanni, Giovanni da Top Eventos, ele que também trabalhava com essas coisas de CDs. E hoje virou aí um dos maiores empresários do meio musical. Outro grande exemplo também é Vaguinha Elite CDs, que hoje é empresário de Mário Fernandes. E agora também Dola CDs, que acabou saindo aí de Wesley Safadão para virar sócio do projeto Jonas Esticado. Então assim, essa galera está ganhando aí novos patamares e a Dola CDs aí, eu desejo a ele boa sorte nesse novo projeto da vida dele. E que o projeto Jonas Esticado só cresça a partir de agora. E como eu falei para vocês, a notícia principal é falando da cantora Linda Mel. Ela que mora aqui em São Paulo na atualidade, vem viralizando nas redes sociais. Inclusive já trouxe um conteúdo falando sobre ela aqui nos nossos vídeos. É da música Cachaça na Calcinha. O que, rapaziada, eu não sei assim. Porque tem gente que gosta, tem pessoas que não gostam. É aquilo, velho. A mulherada mesmo em si não gosta. Mas os homens em si acham interessante essa performance da cantora no palco. Eu vou mostrar para vocês o vídeo dela que vem viralizando nas redes sociais. Onde ela pede ali para o cara fazer todo... Ela faz todo o comando, tá ligado? Tipo, ela está mandando e o cara só merecendo. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Exatamente assim, tira a minha calcinha, vai. Com cuidado, não levanta meu vestido. Puxa na ponta da minha calcinha, puxa dos dois lados. Estica no dente. Vira, 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 cachaça na calcinha. Vira, vira, pra você ficar louquinho. Vira, 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 eu sei que tá gostando. Vira, vira, tá gostando, tá. Pois é, rapaziada, este vídeo aí de Linda Mel que vem viralizando nas redes sociais. Muitas pessoas criticando, outras pessoas elogiando. Então assim, o público está muito dividido sobre essas músicas que vêm surgindo ultimamente no meio do forró. Vejo muitas pessoas criticando o Pizeiro e tal. Mas o forró ultimamente aí está saindo algumas letras que só Deus. Os meus particularmente, eu não gosto de dar muito minha opinião sobre esse caso. Eu acho assim que todo mundo tem livre-arbítrio pra cantar o que quiser. Mas só que tipo, é uma música assim que, pô, não passa aquela mensagem pras crianças e tudo mais. Mas como dizia aquele ditado e aqueles haters das redes sociais nos dias atuais. É uma música boa pra ouvir no almoço com a família. Enfim, rapaziada, é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus